Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui pra mais um vídeo no canal Vamos gravar aqui dessa vez a gameplay do que, galera? Do nosso incrível Fortnite Vamos testar aqui nos nossos três aparelhos Nosso X6 Pro, esse que eu tô limpando aqui, que tá bem sujo O nosso F6 Pro E o nosso Red Magic 9S Vamos testar, vamos ver se a atualização teve melhoras ou não Até porque na última vez que a gente testou, galera, ficou bem Mais ou menos, né? Muito bug aqui no nosso Fortnite E é esse teste que a gente vai trazer pra vocês aqui Então já capricha nesse like Se inscreva aí, quem não for inscrito Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Torna membro a partir de 1,99, galera, me ajuda aí Esse membro, galera, me ajuda demais Vocês não tem noção, tá? 1,99 apenas Temos 32,40, a gente faz um sorteio De uma RX 580 E também Dois pentes de memória Quanto mais membros tiver, a gente vai sortear mais coisa, galera Então ajuda a gente lá, entrando como membro Ah, e grupo exclusivo Do WhatsApp, ok? E pra esse vídeo ficar ainda mais poderoso, galera O que a gente vai fazer? A gente vai testar ele Com o nosso culherzito Olha só que culherzito top O link dele sempre tá aí na minha abinha Comunidade, na minha descrição Sempre você vai achar E tem vídeo já de review desse cara Então você vai conseguir Muitas coisas interessantes aqui no canal sobre ele Bom, muita gente falou que não liberou Que liberou 120 FPS e tal Galera, não liberou ainda nada, ok? Não liberou, tá? Alta Épica Ele não joga no épico Somente no alto, ok? É o que dá pra jogar Aqui no X6 Pro Por enquanto, ok? Sempre que você trocar aqui a resolução Galera do jogo Recomendo você estar atualizando Tá? Pra quem percebeu aí o vídeo A gente ficou com o personagem Com um gráfico um pouquinho ruinzinho Que ele não conseguiu Entrar a resolução E a gente é bom reiniciar o game Pra você continuar Com o FPS indicado Então 60 FPS A gente consegue no gráfico no alto Na época ele não funciona É o teste aqui do X6 Pro Vamos testar nos outros Pra gente ver Nosso colherzinho Tá trabalhando a 100% Galera 100% aqui E eu queria deixar registrado aqui Esse bugzinho Que dá às vezes Galera Tá vendo o FPS Ele tá 30 O Maritaco tá gritando no fundo Aí galera 30 ó 30 quadros por segundo Mas você vai falar Tiagão, você põe 60 Cara Por que que tá 30? Galera, dá um bug aqui Às vezes Em todo celular que eu já testei Que mesmo você colocando 60 Ele volta Pra 30 Muita gente já reclamou Isso nos meus vídeos Falando que Tentou jogar E não deu certo Quando você vai na Configuração aqui Você observa que tá Realmente a 60 Mas Eles não deixam aqui Você Trocar aqui Ou Conseguir Arrumar Se colocar aplicado Mesmo assim Resolução também Não vai Não passa de 30 Tá um bugzinho Do nosso Fortnite Bora lá então galera É isso aí mano Vamos lá Vamos testar aqui agora O nosso Fortnite No X6 Pro Depois de reiniciar Baixar pacote Abrir Reiniciar A gente Temos aqui Enfim O nosso 64 Galera O Fortnite tá muito bugado Tá Muito bugado mesmo Coloquei na textura alta Ele diminuiu um pouquinho A textura E aí Por aí vai Cara Tá muito bugado Mas pelo menos Conseguimos nosso Tão sonhado 64 Tava muito bugado Então se você tem Um Fortnite aí Em qualquer aparelho Galera Não importa Tá Não importa Ele tá bugando Em vários dispositivos Caso você tenha aí Cara Não tô conseguindo nem colocar O pra ele Ir mais rápido aqui Poxa Até o som Tinha dado bugado Caraca Os caras ali Tá num tiroteio Que Tá demais Vamos ver Ó 60 quadros Quase estável Estamos jogando No modo construção Vamos jogar todos eles Assim Tá Todos nossos Dispositivos Desta maneira Ixi Tem alguém atirando A gente Galera Tem cara Deu caramba Cadê ele Cadê ele Cadê ele Será que é Aquele Ixi Não tô vendo O cara não Só tem arma De longe Aí já era Bora Agora né Bom galera Tá com FPS Tá bem Estável Depois que acertou Aqui a atualização Parece que deu Uma melhoradinha Na taxa de quadros A resolução Caiu um pouquinho Não entendi O porquê Mas tá legal 56 58 Bem bacana Um cara Ali Cara Essa arma Aqui Ela dá Um coice Cara Errei Todos Não é Possível Poxa Cara Que arma Lazarenta Galera Nossa É Então Você Então Também Sai Construir Ai Tem o cara Aqui atrás Entra no carro Entra no carro Entra no carro O que eu tô fazendo Entra no carro Que nervosismo Que deu agora Galera Apertei um monte De botão Não sabia O que eu tava fazendo Deixa os dois Tretar ali Vamos testar Só o desempenho Ó Vamos ver Na tela O negócio Nem quer saber O desempenho Não é gameplay Pra mim jogar bem Boa Tô gostando Do desempenho Do X6 Pro Comenta aí O que vocês estão achando Pra mim Por enquanto Tá excelente Quase fixado Aqui aos 34 Só A Nossa resolução Que caiu um pouco E é isso aí Muito bom Vamos agora Para o próximo A gente vai jogar Com o nosso X6 Pro Será que o 8 Gen 2 Tá melhor Será Galera Olha Agora conseguimos achar Uma arma Que pena O nosso O nosso Incrível Tem liberado Aqui O nosso X6 Pro A 90 FPS A gente poderia testar Logicamente A 90 FPS Pra mostrar pra vocês Mas Já adiantando Toda essa loucura Aqui do Fortnite Ele não Roda A 90 Tá galera Não roda ainda Não liberou Muita gente Falou Testa lá Que agora Liberou Mas infelizmente Ainda não Aqui deu o mesmo erro Tá galera Pra falar que Não deu probleminha Aqui Deu o mesmo erro Também De cravar Nos 30 FPS Então se você tiver No lobby E tiver ali 15 quadros Que é a metade Provavelmente Ele vai jogar A 30 Tá Aqui no jogo Então fica muito ligadinho Que isso pode acontecer É Diferente aqui A gente conseguiu Colocar a textura Tudo no alto Que o nosso 8G2 Consegue colocar Temos ali 45 60 quadros Um FPS Muito bom E uma É Ali também A gente tem Uma qualidade Boa De gráfico E FPS Também Muito legal Uma voltinha Aqui Estamos jogando O modo construção Que acredito eu Dos Battle Royale Seja um modo Mais pesado Um pouquinho Vamos ver Se a gente consegue Clicar aqui Que ele é um NPC Pegamos aqui Opa Eu gosto de IN Galera Eu gosto aqui Porque tem bastante Item né A gente consegue Ficar bem Parrudão aqui Pegar bastante Coisa aqui Vamos encher o mais Que a gente puder Quase sem Isso aí Vou jogar Meu outro ali Essa arminha Que eu gostei Dela Que eu joguei Cara Achei bem legal Vou pular aqui Galera Porque eu não Ai Isso que eu não queria Queria cair aqui Ó Tem um cara aqui Galera Tem um cara aqui Ó Ai cara Acabou a arma Acabou Porra cara O cara é mais burro Que eu E eu Marquei Quase que eu me levo Cara O gráfico Tá bonitão Quando você coloca Tudo no máximo Fica bonitão Essa aguinha aqui Eu gostei demais Cara Porque as águas Geralmente são lerdas A gente tem aqui Esse líquido Aqui Não é uma água Parece alguma coisa Tóxica Acho que eu posso pegar Três É isso Deixa eu carregar Eles comigo aqui Porque aí eu tenho Vantagem De correr Cadê o cara Cadê ele Ah Essa arma aqui Ela peneira Os caras Peneira os caras Aqui é muito boa E o cara tinha Bastante arma Uma boa Eu vou jogar Esse aqui fora Que eu não gostei Pra ele não gostar De arma Essa aqui é a mesma É Vou pegar Essa roxa Aqui Aí Cara Eu não quero Construir Sabe quando Eu não quero Tem um negócio Bugradão Lá Isso aí Agora Desempenho Do F6 Pro Vocês estão vendo Que está Bem bacana Um F6 Pro Quase que idêntico Do X6 Pro Só que com uma resolução Um pouquinho Maior Ui rapaz Eu queria cair aqui Galera Sobe Subindo Subindo Para o céu Eu vou Opa Tem um cara Aqui Cadê ele Sumiu o pezinho dele Acho que ele está aqui embaixo Ui Pra cá Ele está aqui em cima Galera Opa Cadê ele O cara tem medo De quem é ruim Cara Ele vai saber Quem é ruim Né Esse cara Para Para Aê Amigos Já aqui Com o nosso Incrível Red Magic 9S Pro Aqui fica tudo Um pouco diferente Né galera Temos um pouquinho Tudo diferente Olha pra vocês Verem como é Que o bug Também Reflete aqui No nosso Nosso game Temos outras Configurações Diferente Também aqui Ele não funciona 90 FPS Pelo menos Eu não consegui Temos aqui Batida E o que eu faço Aqui galera Ah aqui eu corro Cara Legal Bem legal Cara o gráfico Aqui está Parece que ainda melhor Do que o F6 Pro Não sei se é impressão Minha Temos ali 46 45 54 FPS A gente vai fazer Nossa queda Aqui a gente tem Configurações Um pouquinho Diferente Porque temos Configurações De desempenho No próprio Red Magic 9S Pro Que Podem melhorar O nosso desempenho Em próprio Dentro do game Né Todos os outros jogos Que eu joguei Eu joguei ele Também No nosso Game Turbo Ligadinho Então a gente conseguiu Ligar Ele também No game Turbo Dos outros Dá uma volta Ali A gente está A 30 quadros 40 54 54 e 60 54 e 60 Firmou No 60 Só que Antes da galera Olha como o gráfico Está bonito Antes da galera Falar Pois Tiagão Está fixo Em 60 Tá bom Só que Estamos jogando Galera No equilibrado Olha aqui Equilibrado A gente pode Simplesmente Colocar Mais desempenho Porque Esse Frequência Que a gente está Jogando O nosso game Ele está Numa frequência Bem ruim Né Frequência Bem mais ou menos Olha só Como é que o FPS Está bugadão Até no Red Magic Vocês viram Que estava no 60 Travou aqui no 30 Olha só Como é que ele está Travado no 30 Isso aqui tem acontecido Nos 3 aparelhos Galera Eu Simplesmente Vou falar para vocês Que eu demorei Horrores para gravar Por causa Deste bug aqui Demorei demais Um bugzinho Bem chato Galera Voltei até para o lobby Aqui ó Que Está interferindo Em todos os jogos Que eu tenho aqui Acredito que Se você tem Esse probleminha também Confere aí Se o seu está Com esse problema De De FPS Né Porque não é uma coisa Normal Um jogo Dessa altura Desse nível Aqui Ficar sofrendo Com isso Tem hora Que fica legal Tem hora Que não fica É bem complexo Eu tive um tempo Sem ter problema Nenhum Muita gente reclamava Mas simplesmente Voltou Esse problema Dessa atualização Não sei o que foram Os três aparelhos Que eu testei Todos eles Têm Esse mesmo problema Bom Agora parece que Fixou ali no 60 Né Onde o lugar Que ele deve estar Vamos ver se ele Vai manter O gráfico Está tudo no Épico Fica bem Bonitão Eu acho Que a instabilidade Aqui É a que está Melhor Né galera Ele não roda 90 Nenhum deles Nenhum dos Aparelhos Testado Roda A 90 Não abriu Nenhuma Configuração 90 Mas está bem Estável Eu coloquei No modo mais Poderoso aqui Mas antes Que ele bugou A 30 Nem lá Ele estava Deixando Eu jogar A 60 No modo mais Poderoso Que é o modo Diablo Aqui que tem Mas mesmo assim Não estava jogando Para você ver Como é que o bug Do Fortnite Está incrível Agora ele ficou Bem estável Então no comecinho Que a gente estava Caindo ali Que ele caiu Para 45 E depois voltou E ficou A 60 Tá Eu vou diminuir A resolução Aqui A resolução O nível Do processador Para ver Se eu consigo É Um pouquinho Mais de quadros Por segundo Mais não 60 Não vai Porque o máximo É 90 E o jogo Não liberou Ainda Mas eu vou Ver se ele consegue Manter mesmo Diminuindo aqui O modo Vou diminuir Um modo Porque ele está jogando A 3.40 Agora vamos diminuir Para 2.70 Ele continua A 60 Isso aqui realmente É para jogar Mesmo nesse modo É um modo Muito alto Intermediário Que é o equilibrado Também Eu consegui 60 Nele várias Vezes Eu caí Quase caí Sabia que ia cair Né Sabia que eu ia morrer Galera Mas foi aí Galera Dá para rodar Mesmo aqui No equilibrado Já no menor No econômico Aí ele já cai É isso mesmo Então agora o jogo Voltou ao normal Agora estamos tudo normal Então você vê que Mesmo no equilibrado Economizando energia A gente consegue Manter as 60 quadras Bem bacana Né galera O jogo está bem Bugadão A gente vai conseguir aí Uma FPS Bem mais ou menos Em todos os aparelhos Mas deu para a gente ver Como é que está Nessa atualização Ainda não foi corrigido ainda Um abraço Tamo junto Fica com Deus E valeu